Quase dois anos parados devido à restrição da pandemia, os circenses do Circo Astros voltaram às estradas e estão em Alto Garças pela primeira vez. O setor foi um dos mais afetados durante a Covid-19, que obrigou todos os artistas a ficarem em casa. O picadeiro ficará montado até esta segunda-feira, fazendo a alegria da criançada. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e obrigada a todo mundo de Alto Garças que já está recebendo a gente muito bem. Daqui a pouco tem estreia, pelo que eu estou vendo ali na fila vai dar muita gente, graças a Deus. E o que todo mundo vai encontrar em qualquer lugar que o Circo Astros for é um circo tradicional, a magia circense, aquela alegria, circo de verdade. Minha família é uma família tradicional circense, eu já sou a sexta geração circense e a gente está aí rodando de cidade em cidade, levando alegria para todo mundo para que não se perca aquela doçura da infância. Então, quando você vem no circo, você volta à infância e quem é criança fica muito mais feliz. Eu já estou no palco há 15 anos. Eu comecei a apresentar até um pouco tarde, comecei a apresentar com 10 anos de idade. Mas como eu sempre quis fazer número de altura, então eu precisava ter uma certa idade. Enfim, então faz 15 anos de palco no circo eu estou desde que eu nasci. Você lembra do seu primeiro espetáculo, como é que foi? Eu lembro como se fosse hoje. Conta pra gente. Apesar de ter treinado muito tempo antes, a gente começa primeiro aprendendo a dominar o corpo. Então primeiro você aprende a ter força, a dominar o seu corpo. E aí como é, quem faz número no alto vai indo aos pouquinhos. No ensaio você vai indo, até você se acostumar com a altura. Mas de qualquer forma foi muito emocionante, eu tremei muito. Até hoje é emocionante, porque o público é sempre diferente, você está sempre em um lugar novo. E quando você ama o que você faz, sempre vai ter emoção, não tem jeito. Como que é essa vida na estrada sua? Olha, tem o lado bom e tem o lado ruim. Nada é as mil maravilhas, né? Eu gosto porque você conhece cidades diferentes, culturas diferentes, né? Eu conheço o Brasil quase todo. Já conheço sul, sudeste, centro-oeste, nordeste. Ainda falta o norte. Mas tem o seu lado bom, você conhece muita gente. E é diferente, eu não sei explicar. Você conhece muita coisa boa. Tem as dificuldades de viver na estrada. Às vezes, por exemplo, estrada mesmo ruim, você levar o circo, andar 200 quilômetros, levar o circo para outra cidade. Tem algumas dificuldades em conseguir, qual a próxima cidade o circo vai, porque tem toda uma burocracia antes. A gente tem que ir na cidade antes, o prefeito tem que autorizar, a gente tem que achar terreno, aí a gente acha água, luz, aí tem bombeiro, tem alvará. Então, assim, tem toda uma burocracia antes. Nem sempre tudo flui da melhor forma, né? E nem sempre as pessoas apoiam a cultura como deveria, né? Vale lembrar que o circo é uma arte milenar e é uma cultura acessível e que chega a todo lugar. Onde o teatro não chega, o cinema não chega, o circo está ali, em cidade de 5 mil habitantes, 100 mil, 200 mil habitantes. Então, é a cultura mais acessível, tanto em questão financeira, quanto em questão de você ter acesso a isso mesmo. Então, eu acho que, embora seja todo dia uma luta para a gente manter e levar a arte, ainda falta muita gente dar valor e reconhecer toda a burocracia que tem antes. Hoje mesmo, os repórteres me encontrou de dia, dirigindo o carro e divulgando o circo. Então, a gente trabalha o dia inteiro para chegar à noite e fazer um ótimo espetáculo para todo mundo. Então, eu peço que todo mundo venha prestigiar, a gente vai ficar poucos dias na cidade. Apesar de ser uma cidade pequena, eu já gostei muito daqui, achei o pessoal muito legal, muito acolhedor. Infelizmente, vamos ficar só quatro dias de espetáculo. Então, eu convido todo mundo para vir assistir, brincar, divertir um pouco e esquecer os problemas e dar risada. É muito perigoso esse Clube da Morte? É perigoso, mas tem toda uma técnica, tem todo um sincronismo lá. E para a gente se torna normal, né? A gente faz isso todos os dias, não tem nenhum problema. Agora, para a pessoa, a primeira vez que vai fazer, quando vai ensaiar, treinar, aí roda o primeiro de bicicleta. A primeira rodada já não aguenta mais, tem que ir ensaiando todo dia, todo dia, até pegar a prática. E assim vai. Há quanto tempo você está encarando o Clube da Morte? Eu nasci no circo, só que eu tive um tempo que eu morei na cidade, né? E outra temporada eu voltei para cá, faz uns quatro anos já que eu faço. Era dois no começo, aí chegou outra pessoa e agora no total é três. Entra dois, dois primeiros, depois entra eu. Então qualquer movimento errado já era? Qualquer falha na moto, qualquer movimento errado, cai, né? Todo mundo cai. De onde que você veio? Eu vim de Fortaleza, Ceará. O Astros é o primeiro circo que você trabalha? Não, eu nasci no circo, né? Eu só trabalhei no circo da minha madrinha e nesse agora. Porque eu tinha ido para a cidade, eu tinha parado. Aí voltei agora. Eu vou te dar uma olhada.